SEBASTIANUBIZ 595 SEBASTIANUBIZ 595 arranje esse preço ta meio complicado esse preço vai me mandar SEBASTIANUBIZ Esse preço vai me mandar E agora arreou, e agora arreou, e agora arreou, e agora é quinhentos, quinhentos, é 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 quinhentos, Não sei o porquê, vamo! Nem pra parar de fendê, nem pra parar de fendê Mano, continua a fendê Nem pra parar de fendê, nem pra parar de fendê Não, nem pra parar de fendê Não, continua a fendê Ouve trazer o primeiro lema Tem que ser Os café corrente já Carismo aí Medo piripiri Arreo, 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 arreo Arreo, arreo, arreo 500, 500 500, 500 500 500 500 500 500 500 500 Shelly News O baguleto Aguente se bitty O baguleto O baguleto O baguleto värme O baguleto Hington O baguleto O baguleto